Cara, eu sou um cara que sou muito apegado à minha família, né? O que realmente mudou, né, cara, foi minha família. Eles deram total apoio, né, pra mim. Fico até emocionado de falar aqui, cara, porque o que eu passei no passado, né, é muito difícil. Só a minha família que tava comigo no meu dia a dia. Fico até emocionado de falar, porque o momento que eu tô vivendo hoje, cara, é por causa dele e de Deus, né? Primeiramente de Deus, segundo eles, né? E aí, que tava comigo no meu dia a dia, a principal era minha esposa, né? Minha esposa que falava pra mim não desistir, que não vou mentir, cara. No passado teve hora que pensei, cara, em desistir, porque eu não tava conseguindo, né? Ainda mais que eu tô defendendo um clube, né? Que é o meu time de coração, que da arquibancada eu sempre via e falava. Até minha esposa também tava comigo e eu falava pra ela. Um dia eu vou jogar no Ceará e vou conquistar muitas coisas pelo Ceará. E, graças a Deus, tô realizando esse sonho, né, cara? De criança, de criança fico... Até peço desculpa pela emoção, mas... Tô muito feliz, cara, por esse momento. Porque só Deus sabe e minha família, né, cara? Por tudo que eu passei. E eles que me ajudaram. Tô muito feliz, só agradecer a Deus por tudo isso. Obrigado a todos os aportes.